Fala galera, na videoaula de hoje vou estar trazendo para vocês uma maneira simples e prática não tão prática porque vai demorar um pouquinho, mas de como comprar créditos da Gloo porque os games da Gloo não disponibilizam que você compre créditos dos games pelo Freedom que é a maneira que a gente tem de comprar os créditos especiais dos jogos mas por que? Porque a Gloo é uma das únicas empresas que pedem verificação do Play Store para poder efetuar a compra e essa exata solicitação que ela pede, o Play Store vai estar paralisado no momento e não vai poder disponibilizar os créditos mas existem jogos híbridos que não são só da Gloo, tem outra empresa envolvida que tem os créditos da Gloo e que ele mesmo pode estar sendo efetuado compras por eles no programa Freedom deixa eu abrir aqui o programa lembrando também que você tem que ter o root no aparelho Freedom foi permitido a permissão do super usuário e por ele nós vamos abrir aqui um game que eu já instalei ele é mais ou menos uns 500 MB que é o Dead Dawn que por ele você vai comprar os créditos da Gloo pelo fato de ser um jogo híbrido e vai dar certo a compra porque ele não vai pedir verificação do Play Store nele eu já fiz algumas compras né pra um game que eu tô viciado também jogando aqui mas vamos lá abrindo o jogo não que o jogo seja ruim eu não baixei somente pra comprar os créditos mas dou uma jogada nele de vez em quando assim mas minha utilidade dele mesmo é pra poder comprar créditos especiais da Gloo para outros games mas por que isso dá certo? porque todos os games da Gloo são interligados querendo ou não se você comprar crédito de um game da Gloo no outro vai ter a mesma quantidade de crédito se você gastar em um, no outro também gasta o bonequinho aqui já bombeia ao máximo a armadura dela que é o bonequinho principal do game mas vamos ao que interessa vamos lá no banco como você viu lá é o íconezinho da Gloo vou carregando aqui e por lá ó créditos da Gloo incrível não? é que a gente faz só no ato de comprar como já tinha mostrado lá em um programa em um tuto antigo aí que aparece o free card numeração qualquer de cartão você apenas continua pagamento concluído ele volta para o jogo e você espera a verificação de que seus créditos foram comprados com sucesso tem 71 mil aqui embaixo vamos lá queria que já entrou os créditos vamos ver tem 71 mil comprar de novo acho que não vai pedir verificação nenhuma não 71 mil 76 o caso agora vai para mais de 81 acho que perto de 82 ou mais 81, 551 ok feito isso compramos os créditos aqui da Gloo vamos lá abrir um game da Gloo também deixa eu sair aqui vamos lá vou abrir aqui o D-Day não é o que eu estou oh meu Deus viciado jogando demais mas é um jogo puro da Gloo e que você não consegue fazer compras nele com o Freedom mas como eu tenho aquele game que eu fiz as compras dos créditos especiais da Gloo nele também vai aparecer a mesma quantia é incrível jogo também de alta performance em realidade muito legal não tenho o que reclamar desse game estou aí já perto já de terminar de carregar o jogo está abrindo nele vamos verificar que os créditos que foram comprados naquele jogo híbrido que não é somente da Gloo vão aparecer aqui também porque eu já havia explicado no começo né espero abrir aqui o jogo pronto já abriu continuar podemos já observar ali que é só um bônus especial propaganda chata já podemos ver ele ficar ali já tem 81.551 de créditos especiais da Gloo só para mostrar aqui mesmo realmente tem 81.551 vamos voltar aqui e vamos na loja só para mostrar mesmo que dá para comprar muita coisa antiaéreo comprar aqui comprar vai só descontando lá mais dinheiro que é bom tem muito e não acaba tão rápido os poderes especiais também dá para comprar tudo pronto é isso aí saí aqui do game era isso que eu queria trazer para vocês hoje espero que tenham gostado da videoaula não esqueça aí de curtir nossa página do facebook Infofutebol Clube Time da Informática deixem comentários compartilhem poste tirem suas dúvidas é isso aí galera agradeço pelo acesso obrigado pela preferência e valeu